Ei, você aí? Eu já. Eu nunca. Neste desafio você só poderá responder, eu já. Eu nunca. Só não vale mentir. Vamos começar. Nunca quebrei um osso. Nunca vi um fantasma. Nunca postei nada no TikTok. Nunca vi uma série inteira em um dia. Nunca escrevi meu próprio nome errado. Nunca entrei na sala errada do cinema. Nunca fui chamado para a sala do diretor. Nunca vomitei depois de um passeio de montanha-russa. Nunca levei pontos. Nunca fui suspenso da escola. Nunca usei o Google. Nunca tentei comer comida de cachorro. Nunca estive em um terremoto. Nunca aprendi a tocar violão. Nunca tive que usar aparelho. Nunca vi tanto a ponto de fazer xixi nas calças. Nunca estive na televisão. Nunca andei de moto. Nunca pulei em uma piscina com roupa. Nunca fui a uma festa da escola. Nunca fui a uma festa da escola. Nunca tive catapora. Nunca fui para um show. Nunca comi peixe cru. Nunca assisti um episódio inteiro de Bob Esponja. Nunca usei o cartão de crédito de outra pessoa. Nunca entupi o banheiro de outra pessoa. Nunca menti para um policial. Nunca entupi o banheiro de outra pessoa. Nunca estive em um cruzeiro. Nunca comi um fast-food. Nunca comi um fast-food. Nunca fiquei com a língua presa no gelo. Nunca conheci um cantor famoso na vida real. Nunca tive um amigo imaginário. Nunca tentei fugir de casa. Nunca tentei cortar meu próprio cabelo. Nunca fui reprovado em uma prova. Nunca caí de bicicleta. Nunca caí de bicicleta. Nunca fiquei preso em um elevador. Nunca fui reprovado em uma prova. Nunca fui reprovado em uma prova. Nunca ri da cara do meu melhor amigo. Nunca bebi café. Nunca voei de helicóptero. Nunca campei em uma barraca durante a noite. Nunca viajei sozinho. Nunca viajei sozinho. Nunca cantei karaokê na frente das pessoas. Nunca deixei cair meu telefone. Nunca deixei cair meu telefone. Nunca fiz xixi na calça. Nunca abri a geladeira para pensar. Nunca fiquei a noite toda acordado sem dormir. E aí, você já fez quantas coisas? Deixe nos comentários que eu quero saber. Te vejo no próximo desafio.